Olá pessoal, bem-vindo ao vídeo, eu tenho esse vlog aqui e no vídeo da live, eu já fizemos os dois e eu encontrei a última átua do jogo, desse jogo, eu já ganhei um vídeo pra vocês no meu canal lá, eu já ganhei um vídeo mas tudo bem, onde vai que eu quero pro meu Tingle Bells, Tingle Bells, Tingle Bells, Tingle Bells, I'll record mais vai, é muito difícil esse jogo, eu errei, eu falei que o jogo é muito difícil, né? Ai-ei-ei, eu tenho a frizzinha vó aqui, vai, 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 vai. Nós temos que pedir esse jogo, nós temos queburados, é muito Klein, meu, eu sou um pouco mais difícil ainda. Eu errei, eu devo errar, vou errar, vou errar, vai, euroffen? me over Ok, eu não vou Não vou Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Bye, bye Você consegue Você consegue Como que isso aí é Ai, eu errei De novo Eu quero ir muito bom Eu quero apenas uma estrela Aí não é o suficiente Aí não é O suficiente Eu quero ganhar as três, meu Deus Pelo amor de Deus Eu quero muito, pelo amor de Deus Eu quero ir muito complicado É que Eu quero ir mais Por que? Eu não sei Eu nunca Eu nunca vou ver Porque esse jorental diverso Eu não quero nem saber E se eu errar Eu vou ver cabelo Não sei Ai, eu não peguei Desculpa, desculpa, desculpa Agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir Tudo bem Falei que uma vez Tem a ver comigo Eu não acordei Sério, eu desisto mesmo Ai, foi Uma faca Uma faca de dois pés Ai, ai, ai Eu sou muito imaginador Eu não entendi Essa era a palavra imaginador Mas me vei É muito complicado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu não acordei Porque eu quero ganhar Uma estrela Eu não acordei Calma, meu Deus Calma Só é mais No Eu passou Porque eu não consigo Eu vou colocar Tem o ovo Tem ovo Ok, vou ganhar essa última vez. É a última vez, hein? Vou fazer corto pelo menos. Aqui, aqui Vai, vai, vai Eu vou empatear Essa face Chegou bells Chegou bells, chegou bells Acabou o papel Não sei pra quem vê que é muito Acabou o papel lá Ai, ai, ai Gente, eu desisto Caralho, é muito difícil Ai, ai, ai Tchau